Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria. Meu nome é Bruno Fosseca e hoje começamos uma série de ritmos sobre o baião, o forró e o chachado. O primeiro vídeo dessa série de vídeos será abordando o fundamento de cada ritmo que nada mais é do que a definição das células rítmicas. As células rítmicas são combinações de figuras de tempo. Cada ritmo possui suas próprias células que, por meio das mesmas, os definem. Nesse rápido vídeo, nós vamos ver duas células do baião. Primeira célula. Segunda célula. Então é isso, pessoal. Hoje foi um rápido vídeo, mas muito importante. É com grande alegria também que eu anuncio que semana que vem nós teremos o lançamento de um e-book sobre baião. Você que deseja aprender baião, semana que vem eu vou disponibilizar o link de compra desse e-book que foi feito de maneira sistematizada, gradativa e com um cronograma de estudos. Se você gosta do canal, aqui você encontra o link do Apoia-se. Se você deseja ter aulas de bateria comigo, aqui também você vai encontrar o meu WhatsApp e o e-mail da Escola de Bateria Estúdio Bateria. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe. E é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.